Música Fala rapaziadinha da mansão Maromba Hoje eu invadi e trouxe um pessoal da Love Funk Só que é o seguinte mano Cheguei aqui o Toguro já saiu drogando todas as minas Saiu dando pré-treino diretamente na língua Diretamente E aí saiu a rapaziada aí treinando Vamos, vamos Beto Vou apresentar pra vocês aí se vocês não conhecem São pessoas novas da Love Funk também Essa daqui Jaqueline Você falou pra ela que eu botei na língua Aí você também? Não, tem que ir pai Vocês estão tudo loucos Ele falou que depois eu vou dormir Essas coisas do demônio eu não indico Usem pré-treino de Deus Porque Segura Só segura Agora eu não consigo falar Mas essa aqui Jaqueline Ex-BBB Com o seu Nossa negócio Ô baroni Ô baroni Ô nervoso Se apresenta aí Ô baroni Filha da peste Ele é mentiroso Me deu um negócio Agora eu não vou dormir Nossa que negócio ruim É muito caralho Toguro drogou todo mundo No fim No fim No fim eu também fui drogado E agora a gente vai treinar com ela Sofia Como você já conhece? Agora apresenta aqui O canal é de vocês A casa é de vocês Eu sou um invasor Estou aqui novamente Vamos fazer mais um treinão agora com a galera Todo mundo vai ganhar? A gente vai apresentar Osias Sou Nathalie MC Mami Yonge Maska Tipo aleatório Esse aqui é o mais aleatório do rolê Yonge Maska Vocês do canal Umas dez pessoas vão conhecer Umas vinte ou trinta Porque Yonge Maska É o cara Agora mais gente vão conhecer ele Ó Nossa negócio ruim Vocês são corajosos Na moral Tomou o pré-treino do Toguro Essas horas Coragem Ele falou assim Que a gente ia dormir Que a gente ia dormir Vocês acreditaram nele E a gente pode ver que ele saiu fora Ele saiu fora Ele saiu fora Ele saiu fora É Ele saiu na mão da Sofia E do Barone Já se ligaram Não tem que ser Sofia treina as meninas Imagina a turma Isso aí Eu treino os bebidas Fechou É isso Treinão hein Treinão Vocês vão fazer perna Eu quero que vocês três Comecem fazendo Trinta agachamentos Livre aqui Só pra aquecer Trinta direto Pode ir lá que eu vou contar Pode fazer que eu vou comer Nada é difícil loira Quem conta sou eu aqui Eu vou contar Quem conta sou eu Eu tô abrando o treino Vai Celulares confiscados Trinta aí Abre bem o peito Já vamos lá pra trás Ae Boa Obrigada Só por isso que eu tô morrendo Uma graça de mim Muito bom Três Quatro Dez Boa Sete Pode ser um pouquinho mais rápido Pra vocês não pensarem Então Nove Dez Um Dois Três Ae Agora você descansa A primeira Aquecimento Dois ou um Pode ir Dois ou um Fiquei cheio dos dois Vem aqui na primeira Vem você Bora Vamos fazer Quinze movimentos Tá bom Nada muito lento Pode fazer o normal Vê como que tá a carga Tá boa Tá boa Deixa a pontinha do pé pra cima Você vai rápido E sobe E desce bem devagarzinho Então só vai mais rápido Segura a descida Ae Um Dois Três Força Quatro Cinco Você consegue Seis Dois Vai Caralho Vem Quatro Dá mais Continua Vai Vem Vem Vai Não para Não para Não para Bora Força Força Você viu Eu sou o dedo duro Você viu que a gatinha tá se escondendo ali Vem você agora Foi lá Não tem saída Tá bom Tá no quanto Contou Dois Três Quatro Gostou do zero Seis Sete Gente eu tô de óculos Vocês não me viram de óculos ainda Gostaram Sete Eita porra Doze Vamos Força Nossa Pernão duro Vai Mais um Boa Tremendo Ela tá com frio já Olha o antes Depois eu vou depois Você quer passar uma semana com a sua família Oito Vamos Bora Nove Vai Natalie Tô sentindo nada caramba Vamos Cinco Vai 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 Concentra Três Vai Vamos É isso Morri Rindo de desespero Rindo de desespero Tá fácil Tá conversando Que isso Vai Vai É treino mesmo Vai Eu particularmente tô gostando Apesar de eu estar 500 anos só na academia Mas tá sendo muito bom A professora é mara Tá tendo paciência comigo É isso que eu gosto Mas tô gostando, gente A gente começa a dieta na segunda e termina na terça Ela não brinca em negócio, viu, gente Sobrada Ela só tem a carinha de anjo Vai Esse pé treino, né, não tá louco Tá de brincadeira, não Quatro Cinco Seis Segura Sete Oito No final você vai segurar mais embaixo Desce, 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 desce Aqui Um Dois Sabe o pé Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Sete Oito Nove Volta Você não gostou de mim? Um abraço aí Mais dez, vai Não, não, filha aí O quê? Mais dez Ô, Barone Troca de professora aqui, Barone Vamos, gata Não dá não, filho Ela vai matar eu Tá doido? Tá tirando? Tá bom Sete Vai Oito Vamos Nove Vamos 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 A bicha tem força, né? Por que eu vou fazer tão fácil? Eu ia fazer amizade aqui, mas eu achei que ela ia mandar sair da cadeira Mas, gente, eu sou super legal Eu falei assim, vai mais dez Eu vou hoje Eu vou hoje, tô nem conseguindo levantar o peso, porque é que eu vou? Ela é terrível Gente, eu sou super legal, mas na hora de treinar a gente tem que treinar de verdade, né? É Não Mais ou menos Mais ou menos Não é assim também, né? Mais ou menos Vai, Barone Vai, Barone Vai Um, quatro Um, quatro Um, cinco Tá com frio? Não Tá tremendo Oito 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 Segura embaixo Um, 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 um Um pouco mais embaixo Dois Três Quatro Segura Cinco Seis Sete Oito Nove Vamos Quanto as dez? Vai Três, vai Quatro Tô judiando as meninas De verdade Tem que pegar um dia pra pegar um personal pra dar uma judiada de mim também, porque sou É sempre eu que judio das pessoas, mas eu gosto como as pessoas me treinam. Ela fala bem pra cá. Mas eu tô gostando, tô gostando, tô curtindo. Vamos fazer agachamento livre agora. Coloquei 10kg de cada lado e aí a gata vai começar. Tá certo? Aí, afasta o pé. Aí. Acho que não. Aí, o cabelo pra baixo. Eu acho que já tá assistindo, já vai seguindo o tutorial aí, tá bom? Tutorial de hoje, como fazer agachamento. Se liga. Não sabe tudo. Tá certo. Quero 15 movimentos também. Vai terminar os 15 e nós vamos fazer B7 ali, ó. Nesse squat. Vai terminar os 15 e o último vai ser aqui. Entendeu? Depois do Toguro ter drogado todo mundo que eu trouxe, agora tá todo mundo elétrico. Ela nem treina e ela tomou. E agora? Ela tomou energético do nada, assim. Pré treino. Pré treino. Ela tomou do nada e tá aqui. Vocês da Mansão Maromba já viram alguém tatuar uma couve-flor? É uma pessoa que ama muito vegetal, pra ela tatuar uma couve-flor na bunda. Gente, é mentira. É sério? É uma flor, gente. Couve-flor. Não é. Depois vamos fazer um vídeo analisando. A couve vai estar na parte do shape. Dá uma mostradinha só. Não, um pedacinho da couve. O pessoal vai ficar curioso. Vamos colocar a Sofia e mais alguém da casa pra analisar o shape delas e falar o que tem que mudar aí nesse shape. Tudo, né? Não tem nem bunda, tem nada. Tem que mudar de corpo. Tem que mudar de corpo, arranca a cabeça que ainda dá pra salvar. Tô muito orgulhosa das meninas, juro. Tô toda uma judiada e elas tão ótimas. Vai, vai. Quero 15. Quero isso trincado, mulher. Vai trincado. Quero trincar. Quero trincar. Quero trincar. Só treinar. Caramba, mano. Não joga uma pra trás. Olha essa. Olha essa carta... Isso tem palma rec. Você tem quanto, né? Malandro, você vai botar uma. Vai. Segura ela ainda. É a última. É a última. É a última? É a última. Um, três assim. Meu nome é Sérgio. Não, é, cara. Com concrete. Tem que ter pra ir pra mim matar. Parado no bairro. No bairro. Ela com popozão. Com popozão no chão. Popozão no chão. Literalmente, cara. Chama, combo, chama, naga, tô dançando, engraçando, casarinha, louca, hoje nós tá parando, a brisar bateu, dá espaço pra eu dançar, não dependo de homem, outro combo eu vou chamar. Tá me enrolando demais, eu já tô olhando aqui do lado, ó, mó conta, e ela só me enrolando. Um, dois, três, quatro, quatro, seis, sete. Tchau, tchau.